Angel, para uma melhor experiência, você é Redophone Ah, yeah, cê tá ligado Como eu disse antes, toda vez vindo escutar Angel Significa que a música vai sempre estremecer Angel, bora lá então Caindo em um mundo totalmente em decadência Antes puder seguindo nessa sequência Os mortos não falam pra que cê viu sua experiência Lutando com o carro, trabalhou sobrevivência Força pra ser visto, essa é melhor Velocidade, nunca entrei em desespero A sua morte te define quando você é o pior Os fracos tremem quando vê meu nome em primeiro Furando o coração, o sentimento ardente Se preparando pra batalha, aqui está na nossa frente Estratégia no campo O movimento está na mente Não é necessário muita coisa Uma frigideira o suficiente SKS desert, ou talvez escaragá Indo de veículo Eu me dou bem com a cara Você tá na mira Agora é só atirar Eu sou um monstro feito pra guerrear Eu entro na sala, você sente medo É só olhar a minha ranking Já tenho respeito Não sou qualquer um, sou o jogador perfeito Pois é fácil e simples, que eu fiquei primeiro Eu entro na sala, você sente medo É só olhar a minha ranking Já tenho respeito Eu te mostro que no jogo, você não tá com nada Não é ver o crowd, aqui é terreno de batalha Hey Joe, cê tá ligado, oh, salve TecNorthe O jogador número 1, não chega mais Eu te mostro meu valor no campo de batalha Às vezes é chato andar por essa longa caminhada Mas eu luto, consigo, pra isso é sobrevivo Melhor do que eu mesmo, esse é meu objetivo Pode atacar, essa é sua vez Mas escape, capturo, como jogo de xadrez É cheque mate, não tem pra onde correr Esse é meu jogo, se quiser pode pagar pra ver Não mata o lugar aberto, eu sou jogador experiente E eu faço o meu jogo, essa é minha escolha de opção Se chama de semideus, eu não pareço gente Eu sou feito de garra e dedicação Eu entro na sala, você sente medo É só olhar a minha ranking Já tenho respeito Eu não sou qualquer um Eu sou um jogador perfeito Pois é fácil e simples que eu fiquei primeiro Eu entro na sala, você sente medo É só olhar a minha ranking Eu já tenho respeito Eu te mostro que no jogo, você não tá com nada Eu quero um crowd Aqui é um terreno de batalha Independente do que faça, meu malo entenda Você tem que ser sempre o melhor naquilo que você faz Independente do que seja Hey Joe, tamo junto